bom fala aí então pessoal então tudo bem então vamos fazer aqui mais um vídeo então aqui vamos fazer aqui mais um vídeo então que na verdade mais um vídeo não um vídeo que de gta 5 nesse vídeo vou mostrar que alguns mods primeiro é esse mod que vocês estão vendo aí que é basicamente mais um carro brasileiro aí que chegou aí pro gta 5 que é que essa chevron é caravan aqui chevron é caravan que 1975 em mod muito fera mesmo eu quero mostrar três modos e os modos que eu vou mostrar nesse vídeo vão ser apenas muskocars ou seja mod mod de muskocars aí que eu os modos aí de muskocars aí que eu instalei e também eu quero dar alguns avisos enquanto eu mostro os modos bom eu tô levando aqui o carro lá para tunar na loa santos custos e com isso eu quero dar alguns avisos aí aí bom o primeiro aviso é o que eu eu vou falar e sobre a respeito da série de resident evil 2 bom bom essa série de resident evil 2 acho que ela vai ficar parada por um tempo isso não significa que eu vou cancelar mas a série vai ficar parada por um tempo aí por um tempo aí a série vai ficar parada isso porque eu vou começar a fazer auto escola daí daí eu não vou conseguir ter tempo pra gravar os pra gravar pra gravar vídeo eu não vou ter tempo vai ser bem corrido daí dizendo que eu tenho um compromisso vou ter bastante compromisso assim quarta-feira todas as quarta-feira as quartas à tarde ele basicamente vai vai ser bem vai ser bem corrido os meu dia assim de quarta-feira por isso que daí a série vai ficar vai vai dar uma pausa nessa série do resident evil talvez mais tarde eu volte e tal e sobre a próxima série no canal talvez eu tô pensando em fazer uma série uma série de um jogo que não tenha história assim mas é e aí e aí e aí e aí e um jogo assim Um jogo sim, mas sim, porém com que você passe bastante tempo jogando, mas que não tem uma história, um enredo Qualquer jogo desse tipo, mas o único jogo que eu não vou trazer no meu canal é Minecraft Antes de perguntarem, eu traz série de Minecraft, não, não vou trazer porque Minecraft eu não gosto muito também Porque tem muito youtuber aí, esses youtubers bem, esses youtubers que se há, que basicamente meio que se acha assim Os fodinhos, porque fazem vídeo de Minecraft com mod, coisa O Minecraft, se você ver, não é mais a mesma coisa que nem era lá em 2011, quando o jogo ainda estava em beta Quando o jogo estava em beta, tinha graça de jogar, porque na época as pessoas faziam série Faziam série mesmo, sem esses modzinhos escrotos Era sobrevivência mesmo Era sobrevivência mesmo, você tinha que sobreviver mesmo Achar recursos Você fazia isso, você caçava recursos e tudo mais Você caçava recursos e tudo mais Agora, Minecraft virou completamente um jogo bem idiota assim Também porque hoje em dia a série de Minecraft só resume em uma série assim, meio que com mod Assim, ou também em uma série de idiotas também Que tem alguns canais como Xumilebs Essas séries, idiota, Xumilebs, paraíso Não, eu não estou ofendendo quem gosta dessa série Muito pelo contrário Eu só estou fazendo uma pequena crítica aqui em relação a ela Assim, é uma série Tipo, eu não curto esses canais assim, Minecraft As vezes eu até jogo assim, só que eu gosto Só que atualmente eu faço assim, algumas construções Também, só uma vez no ano que eu trago um vídeo de Minecraft por canal São basicamente desafios de sobrevivência que eu elaboro Assim, basicamente uma coisa mais legal Que dá um ânimo para jogar aqui em jogo Não, não é essa sériezinha assim Tipo, baseada em série de TV Também Também, eu não acho assim muito legal Assim Mas, tudo bem Quem gosta, eu não estou ofendendo ninguém Assim, quem gosta dessas séries aí de Minecraft Deixa eu ver Mas Eu só acho que o jogo não tem assim, muita graça atualmente Ele perdeu a essência Também, antes uma coisa que eu esqueci de mostrar aqui na caravana Aqui tem essa parte aqui escrito, ó Da hora a vida, ó Eterno Simons 3D Pra quem não sabe, o Simons 3D foi basicamente um modder aí Que trabalhava com modelagem de carros brasileiros pro GTA IV Só que, infelizmente, esse modder faleceu em 2012 Ele faleceu E esse carro aí foi convertido, acho que pelo Thiago também Que é, acho que um dos brothers aí de E daí ele fez essa homenagem Tu vai ver que até a placa do carro também É uma homenagem É basicamente igualzinha A placa do Do Gol Quadrado Lá que eu mostrei naquele vídeo anterior Mas vamos spawn Mas então fica aí os meus créditos aí para o Simon Mas então vamos spawnar o próximo carro aqui, ó Que é esse carro aqui Que é o Dodge Polara Esse carro aqui é muito foda mesmo Esse carro aqui, acho ele Muito bonito até Tem um jeitão lowrider Mas não confunda com o Dodge Polara Aquele que era vendido no Brasil Que era bem pequeno também Que muitos chamavam ele de Dodge Muito pelo contrário Esse carro aqui é o Dodge Polara americano Ou seja, versão americana do carro Que é bem diferente Que é bem diferente Que é bem diferente da versão Da versão Da versão Que é bem diferente da ver Versão original do carro E pode ver que ela é um carro legal Eu esqueci de mostrar Que na caravan O volante se mexia E o velocímetro funcionava Tudo semelhante ao Gol Quadrado Também Só que porém A caravan Ela meio que capota Quando eu vou fazer uma curva Assim Ela sai de traseira Assim Também Esse aqui O volante vira Mas o velocímetro Não funciona Na caravan Eu esqueci de mostrar Que o velocímetro Realmente funcionava Também estou com um mod Aqui Que modificou Assim O handling Dos carros E pode ver que os carros Parece meio que Estão fortes Assim Eles estão meio que Fortes Assim Você bate Assim Eles Voam longe Até você consegue Explodir Assim Batendo E também Tem um velocímetro Ali também Que eu instalei Vamos então Tunar aqui O carro Então Dá aqui Um kit Neon Layout Frente Lá Para trás Ver que eu posso Pôr pintura Na placa Uma coisa Legal Desse carro Quer ver Vocês vão ver Deixa eu pôr Aqui Uma pintura Metálica Vamos colocar Vermelho E o vinho Daí ó Olha só O que você pode fazer Pode mudar A cor Do interior Do carro Ó Que legal Isso Vamos fazer O interior Azul Mesmo Rebaixar Turbo A roda Vou pôr Vou pôr Essa rodona Aqui ó Cor Vermelho Por Do sol Aí ó Tá aí ó Esse carro Também É incrível Também ó Deixa eu mostrar Também O Coisa ali Do handling Também Coisa ali Do handling Também Antes de tudo Ó O interior Que show Ó Tudo amarelo Deixa eu mostrar Aqui o Fator Do handling Ó Você bate Em um carro Quer ver Eu vou bater Ó Ó Você bate Em um carro Ó Ó Ó O carro Meio que quebra Quase por inteiro O outro carro Ó Quer ver Ó Fazer mais uma Demonstração Aqui Eu vou pegar um carro Aqui ó Ó Pra ver que o carro É que quebra por inteiro Ó O motor ó Deu pra ver E o motor Vamos dar um fixo aqui ó Ó Ó Tá muito bem feito Esse mod Esse aqui é um mod Que é com cedo Você instalar Tá muito bem feito Nossa Que foda Deixar aqui Nesse estacionamento Mesmo E agora Eu quero mostrar O último Muscle Car Aqui do vídeo O último Muscle Car Que eu gostei Bastante Também Aqui do vídeo De aqui também Deixa eu ver Onde que ele tá Achei ó Que é esse carro Que esse aqui é um Ford Esse aqui é um Ford Torino Um Ford Torino 1972 72 Desligar a música Vamos tunar ele também Esse daqui Também dá Pra você mudar O interior dele Só que porém Pode ver que O dano dele É maior Do que o do Doord Polara Muito maior E ela é bem Mais rápido Também Ó Esse é o Ford Gran Torino Tipo é bem Bem Tipo a referência Daquele filme Também De um filme Também Do mesmo nome Também Eu assisti Esse filme Também Um filme Bem legal Também Conta a história De um cara Que defende O carro Dele Sim Se vocês quiserem Assistir esse filme Também Assiste Que é bem Legal Só pesquisar Também Mas tudo bem Vamos dar um Tune Aqui Pode ver que Você pode Por spoiler Baixo No carro O resto Não dá pra Por Motor Ó Pode ver Que Esse escapamento Dá pra por Que legal Dois escapamentos Desse lado E mais Dois Aqui Imagine Quatro Escapamentos Tipo é Basicamente Um toque Meio que Paganizonda Olha Isso Também Ó Dá pra você Também Pôr Capô Só que eu vou Deixar o capô Original Buzina Eu vou Por Uma buzina De jazz No Não 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 Agora Vou Por Uma buzina Policial Aqui Ó Faróis E Xenon Vamos Pôr Um Neon De cor Amarelo Ó No caso Aqui Eu vou Fazer um Carro De cor De cor Fosca Botar Essa cor Botar Essa cor Que Terra Escura E Você Pode Modificar Também O Interior Dessa vez Vou Por Interior Vermelho No Carro Santo Antônio Fica Bugado Spoiler Também Ó Rodas Vamos Por Um Rodão Tipo Assim Sendo Que Ele Já Vem Com Pneus BF Godrich Também Na verdade Vamos Por Uma roda Potente Por Essa Daqui Ó Fazer Uma roda De ouro Ó Para Supor Suporte Para Empinadas E Tudo Mais Ó Ó Ó Que Legal Que Ficou Ó Deixa Só Mudar O Tempo Aqui Ó Colocar Horário Para Atrás Aqui Porque É Melhor Para Mostrar Os Carros De Dia Ó E Também Tem Esse Outro Mod Que Eu Coloquei Que É O Viper Também Outro Mod Ali O Toyota Supra Também Tem Vários Mods Aí Eu Não Vou Disponibilizar O Link De Todos Os Mods Tem Um Site Que É Bem Legal Inclusive É O Site Mais Usado Para Baixar Os Mods GTA 5 5 Inclusive Os Carros Que É GTA 5 Mods Eu Sempre Estou Entrando Lá Agora Porque Estou Acompanhando Muito Bem A Atualização Dos Carros Novos Que Estão Saindo Mas Realmente Pode Ver Que Esse Carro Que É Muito Incrível Mesmo Olha Isso Realmente É Um Carro Muito Incrível Testar A Velocidade Máxima 164 Km Por Hora Pode Ver Que Esse Sistema De Dano Aqui Ele Não Só Danifica O Carro Muito Carro Do Adversário Como Danifica Também O Teu Carro Também É Bem Útil Para Perseguições Policiais Você Deixa Teu Carro Invencível Você Sai Batendo Em Arrumar Aqui Deixa Mostrar O Interior Muito Show Também Velocímetro Desse Funciona Apesar Desse Veículo Ainda Está Em Beta Mas Funciona O Velocímetro Também Uma Coisa Muito Boa Diferente Do Dodge Polar Que Não Funciona Na Caravan Também Funciona O Velocímetro Mas Então Espero Que Vocês Tenham Gostado Então Desse Víde Então Dê Like Então Comente E Favorite E Mais Importante De Tudo Se Inscreva No Meu Canal Então Falou Galera